TEMPERO SAZON E desse aqui, cada pacote desse aqui que eu abri, contém 12 sachês. E com cada um desse sachezinho aqui, você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo que você ouviu. Com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazão com outros temperos como um toque final. E neste mês de fevereiro, Sazão vai premiar você com uma máquina de lavar roupas com capacidade para 10 quilos. Basta você continuar enviando sua foto super criativa para o WhatsApp 994811419. E você ainda concorre ao sorteio de um kit Sazão toda semana. E no fim do mês, você pode ser o ganhador desta linda máquina de lavar com capacidade para 10 quilos. Gente, Sazão tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 49 minutos. Minha gente, olha só. A CMF trouxe para a gente as informações sobre o que eles estão fazendo ali na comunidade castanheira. Eles informam que estão executando uma obra grande de drenagem profunda no loteamento castanheiras. E especificamente na Alameda A, o loteamento já foi mapeado para receber as ações de infraestrutura necessárias. E a gente está trazendo essas informações para você que está aí do outro lado, que a gente acabou de falar, de trazer a denúncia da comunidade castanheiras. Mostramos toda essa dificuldade que eles têm com infraestrutura. É bueiro aberto, bueiro entupido, tem doenças, tem rato. Toda essa problemática que eles vivem há mais de 10 anos. Olha só, mais de uma década que os moradores da comunidade castanheira reclamam dessa infraestrutura precária que eles estão vivendo. Olha só. E aí a CMF diz para a gente que já fez todo o mapeamento, já sabe quais são as necessidades ali da comunidade castanheira e já vai tomar providências. Ótimo, é isso que a gente quer, né? Que é uma satisfação para poder mostrar para as pessoas que moram lá. 11h50, vamos lá falar de coisa boa, vamos lá falar de coisa legal, vamos lá falar de criança, de atendimento. E vamos falar do Abrigo Moacir Alves. O Abrigo Moacir Alves é um abrigo que já existe, olha, há décadas e dá esse atendimento a crianças especiais. Especialismo, porque ali só tem menino especial, viu? Ligadinho ali direto com Deus e que pode viver ali com toda a ajuda e apoio. Não só das pessoas que trabalham ali no Abrigo Moacir Alves, mas a comunidade como um todo. Quem quiser ajudar, pode. Quem quiser ser mãe do coração daquelas crianças ali do Abrigo Moacir Alves, pode também. E o nosso repórter, comunidade Fred Rocha, vai trazer para a gente como é que se faz isso, como é que é o trabalho lá no Abrigo Moacir Alves. Fred. Muito bom dia, Márcia Lasmar, bom dia a você que acompanha o programa agora. Nós voltamos a falar mais uma vez ao vivo direto da Zona Centro-Oeste da capital, mais precisamente no Abrigo Moacir Alves, onde nós estamos aqui mostrando um pouco da estrutura, mostrando um pouco do trabalho que é desenvolvido aqui pelo Abrigo. Olha só, a gente tem aqui a sala de odontologia, isso porque são mais de 80 profissionais que trabalham com muito amor e carinho aqui para essas pessoas. Além dessa sala de odontologia, nós temos outras salas que estão aqui disponibilizadas para as pessoas que estão abrigadas aqui há pelo menos, são pessoas de pelo menos 0 a 18 anos. Tem aquelas pessoas também com cerca de 40 anos de idade, porque já estavam aqui há algum tempo, né? Enfim, e até hoje aí o pessoal tem acesso ao abrigo. Vou pedir para o repórter cinematográfico Anderson Tavares me mostrar, antes vou mostrar para você só aqui uma sala de pedagogia que também está disponibilizada aqui, daqui mesmo Anderson, só para a gente mostrar para quem está em casa. Você aos poucos vai conhecendo um pouco da estrutura, porque a gente sabe o desafio que essas pessoas que trabalham nos abrigos enfrentam para manter um local como esse, manter as pessoas que estão aqui. Agora há pouco, quando nós entramos mais uma vez ao vivo, nós mostramos as pessoas ali no refeitório. E nós vamos voltar para lá neste momento, porque horário de meio-dia, todo mundo está por ali, os profissionais que trabalham aqui também estão nos aguardando lá. Só para você saber, o abrigo Marcelos, ele já existe há pelo menos aí 30 anos, né? Mas desde 96, há 20 anos, quem está à frente aí é o núcleo Tomás de Aguiar, né? Tomás de Aquino, perdão, Tomás de Aquino, enfim. E aí, esse trabalho que tem sido desenvolvido por essas pessoas, como eu disse, requer um esforço muito grande, porque é preciso que ajuda, precisa que outras pessoas venham e se tornem padrinhos aqui. Quem vai comentar comigo um pouco mais sobre esse assunto também é aqui a Socorro Bezerra, que é assistente social, né? Como é que é esse trabalho que você desenvolve com essas pessoas? É, o abrigo Marcelos, ele está aqui com o núcleo de amparo social desde 1996, né? Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes com Deficiência, que hoje a gente tem como principal mantenedor a Secretaria de Estado do Direito da Pessoa com Deficiência, a CEPED, que nos ajuda a estar mantendo a instituição e a continuidade a todo o trabalho que é desenvolvido, as crianças. Agora, como nós mostramos agora há pouco, tem o trabalho que é desenvolvido ali de odontologia, mas também tem o trabalho que é desenvolvido pelos psicólogos, né? Como, por exemplo, o Tércio Castro. Como é que é esse trabalho que é desenvolvido com essas pessoas? Bom, a atividade que nós desenvolvemos, ela vem a partir de um processo de estimulação, tanto na questão cognitiva, de práxis mesmo, da psicologia, como também na questão da neuropsicologia, a fim de possibilitar se as crianças possam ter essa parte cognitiva bem aperfeiçoada, estimulada, porque todo o processo de aprendizagem está ligado aí. Esse trabalho que é desenvolvido pela psicologia, em paralelo com a psicopedagogia, em paralelo com a fisioterapia, com a fonoaudiologia, é o que possibilita que essas crianças possam ter essa capacidade cognitiva desenvolvida e melhor trabalhada. O principal objetivo também é conseguir a inserção social dessas crianças, a assistência social, como nós falamos agora há pouco, assistência médica. Ana Corina, vem aqui para a gente comentar sobre, principalmente, essa questão da ajuda, porque nós sempre estamos ressaltando as dificuldades, porque a questão das despesas mensais, como a questão da luz, água, telefone e também, principalmente, alimentação para essas pessoas. Tem a questão dos padrinhos, né? Tem o padrinho que é o financeiro, esse só dá aquela ajuda por mês? Não, nós temos atividade com os padrinhos afetivos há sábados, aqui pela manhã, eles passam um dia aqui conosco, ficam com as crianças, dão amor, carinho, desenvolve todo um trabalho que é feito com as crianças. Esse é o financeiro, esse, na verdade, é o afetivo, mas existe o financeiro que só ajuda, esse é o que só ajuda? Não, nós temos as pessoas que nos ajudam, né? E toda ajuda para nós é bem-vinda, né? Os empresários que estão aí dispostos para nos ajudar, inclusive, agora, dia 30 de abril, vai ser a nossa feijoada e nós precisamos contar com a ajuda da sociedade para a venda dos ingressos e para desenvolver essa feijoada que vai ser de grande estilo aqui no Abrigo Mosse Alves. Tem aquele padrinho prestador de serviço, é aquele que não está sempre mais, ele é um médico, ele é um advogado, ele tenta de alguma forma dar uma ajuda, tem também esse tipo, né? Temos, temos. Hoje, por exemplo, nós estamos atendendo na fisioterapia a comunidade daqui da Alvorada, né? Hoje nós damos atendimento na fisioterapia, peço para a comunidade. E também tem as empresas, padrinhas, né? De que forma essas empresas podem ajudar também vocês? Eles colaboram no custo, com eventos, né? A gente vai, procura algum projeto que a gente coloca à disposição deles, a gente vai e corre atrás deles. Entendi. Então, essas são as formas. Qual é o telefone de contato para quem está em casa aí, quer ajudar, quer obter mais informações? O convencional é 3238-2115 e 8415-7022. Pode repetir mais uma vez? 3238-2115 e 8415-7022. Venha, participe, o abrigo precisa de vocês. Ok. Então, está aí dado o recado, os números de contato para você que está em casa e quer ajudar o abrigo, né? Afinal, isso é um trabalho muito bonito que é desenvolvido aqui com essas crianças que precisam realmente dessa ajuda, Marcelo Asmar. Portanto, é um apelo que se faz para todo mundo aí que está acompanhando o programa agora, neste momento. Hoje, nós estamos trazendo informações direto aqui da zona centro-oeste da capital, abrigo Moraci Alves. Essas pessoas que tanto necessitam da ajuda, né? Que contam aí com o coração bom das pessoas. Enfim, essas foram as informações aqui do abrigo Moraci Alves. Eu volto com você, Marcelo Asmar do Estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Quando a gente vê isso aí tudo, a gente vê como a nossa vida às vezes é meio inútil, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Como a gente só pensa na gente. Eu estou dizendo a gente, viu, minha gente? Estou dizendo você, não. A gente. Eu também estou nesse bolo aí. Como a gente vê pessoas que precisam de todo... E o Ivan está aqui dizendo no meu ouvido, eu também estou. Pessoas que precisam só de uma mão na cabeça. Aquela coceirinha que dá assim, para aquele carinho, um afago. E a gente não tem a capacidade de se deslocar da nossa casa, tirar uma hora por semana. Uma hora por semana só. E a gente não consegue achar essa hora para ir lá dar carinho para essas crianças aí. Telefone para contato do abrigo Moacir Alves é o 333-238-2115 e 984-1570-22. Pessoas que... Olha essas crianças sorrindo, alegres, felizes, fazendo gracinha na frente da câmera. Essa aí é antiga lá, viu, Ivan? Essa aí mora lá já desde que era criancinha pequena, viu? Todos eles aí são crianças que foram abandonadas pela família, crianças que de repente estavam em risco social, sendo agredidas pela família e que agora estão sendo cuidadas com o maior carinho de quem mora, de quem trabalha lá no abrigo Moacir Alves. Ou voluntário, ou que trabalha ali dentro da sua remuneração por mês, porque também precisam comer, precisam botar a comida na mesa das suas casas. Todos eles estão lá, esse aqui é morador e estava a toquinha ali fazendo gracinha, né? Ajudando ali no serviço também. Crianças que precisam de ajuda, crianças que precisam de carinho. E todos nós podemos dar. Todos nós podemos dar um pouquinho de carinho para essas crianças. A gente não fala só da ajuda financeira, fala da atenção, do cuidado, de ir lá. A gente viu o Fred entrevistando ali a responsável, uma das administradoras ali do abrigo Moacir Alves, falando sobre a questão financeira, falando sobre padrinho e tudo. Tem uma das figuras também do Moacir Alves que é a mãe de coração, que adota uma das crianças, leva para casa em dias aí comemorativos, no Natal ou para passear no fim de semana. Não precisa ficar morando com a criança, pode colocar, devolver de novo lá no abrigo, que é a casinha delas. Mas você dá a essa criança, pelo menos uma vez aí na semana ou nas datas comemorativas, essa vida diferente, né? De ter esse contato com um núcleo familiar pequeno. Porque eu considero que todas as pessoas que cuidam dessas crianças lá no abrigo Moacir Alves são família dela. É família. Elas, todas essas pessoas aí, são família. Fazem parte da família dessas crianças. Essas crianças vivem em comunidade para elas. Esse é o mundo delas e isso aí é tudo. E a gente pode mesmo ajudar a melhorar um pouco mais essa condição de vida dessas pessoas aí. O abrigo Moacir Alves existe mais de 30 anos, minha gente. São 30 anos que pessoas incansáveis, né, Claudete? Incansáveis estão ali cuidando dessas crianças, dando atenção espiritual, atenção física, médica. Tudo que essas crianças precisam, elas encontram ali no abrigo Moacir Alves. É muito tempo de batalha. Minha filha, o céu vai se abrir quando você for, viu? Claudete, todo mundo que trabalha nesse abrigo Moacir Alves, eu acho que o Cristo vai estar lá na porta te esperando, hein? Toma cuidado para tu não desmaiar nessa hora, viu, Claudete? Olha, telefone para contato mais uma vez. Coloca aqui na minha tela, por favor, diretor. Porque a pessoa não enxerga um palmo diante do nariz. 3, 2, 3, 8, 21, 15. 3, 2, 3, 8, 21, 15. Celular 9, 8, 4, 15, 70, 22. Está dado o recado. Manda mais um beijo. Está bom só dois, né? Já mandou, foi demais. Está dando o recado aí, você que está aí do outro lado. Muito show. Pessoal de... Para todo mundo que trabalha ali no abrigo Moacir Alves, está de parabéns. Doze horas, uma boa tarde para você. Boa tarde para você que está acompanhando o programa da comunidade. Como é, Ricardinho? Gesiel, está vendo o time? Tu estás... Gesiel! Tu estás vendo o time da pessoa? Hã? Está vendo aí, né? É, entendi. Ele está aqui, ele teve a usagem de pegar o rádio lá do Ivan e dizendo para mim assim, eu não sei onde estão os efeitos, é por isso que você ficou um mês aí nessa mesa, acabou. E tu vem e tem coragem de me dizer que tu não sabe cadê os efeitos. De novo, Ricardinho, vai lá. É porque tu fica... Tu fica perseguindo. Olha, tu fica perseguindo tuas colegas de trabalho, tu fica me dedando aí para o Ivan ao invés de estar prendendo a mexer na mesa de som, ó. Olha aqui, ó, para ti, tá? Vamos falar de futebol. E as meninas do Iranduba deram um show, ganharam de goleada o último jogo delas, toda portuguesa. E a gente vai trazer agora como é que foi esse jogo. Yes! Mulheres unidas jamais serão vencidas. Coloca na tela. Na torcida, tambores para agitar a galera, que nem debaixo de chuva deixou de ir torcer pelo verdão. O jogo começou agitado. As meninas alviverdes mantinham a posse de bola. Com apenas 12 minutos de partida, a atacante Mari abre o placar, marcando o primeiro gol da equipe. Mas parece que a bola não estava muito a fim de entrar no gol. Foram várias tentativas, todas perdidas. No segundo tempo, o time amazonense já começou fazendo pressão sobre portuguesa. Mais uma vez, a camisa 10 muda o placar e marca o segundo gol da noite. Numa jogada complicada, vem Natani e faz o terceiro logo em seguida, para delírio da galera. Aí foi só goleada. Portuguesa mostrou a fragilidade na defesa e Natani foi lá e marcou o quarto gol. Minutos depois, numa jogada de mestre, lá vem ela. Paulinha faz o quinto gol da rodada. Com a goleada de hoje, o time de Iranduba se classificou para a segunda rodada do campeonato. As meninas não dependem mais do resultado do jogo entre Santos e Ferroviária. O técnico já aguardava por esse resultado. Com certeza, eu falei isso durante a semana. A gente não ia ter nenhum minuto peso em relação ao equipe da portuguesa, até porque a gente fez duas boas partidas contra o Santos e contra a Ferroviária. Mas a gente estava criando e não estava fazendo os gols. E hoje a gente pegou, teve a felicidade de fazer cinco gols. Só o primeiro jogo que nós fizemos mais de um gol e, graças a Deus, conseguimos a classificação. Paulinha, responsável pelo gol da classificação, falou do peso que isso teve para ela. Foi muito importante para mim ter entrado e ter finalizado a classificação. Então, graças a Deus, conseguimos e estamos classificados hoje. Graças a Deus. Gente, olha só, show. Ainda bem que Iranduba ganhou, mas a goleira da portuguesa foi incansável do time ali. Olha só, minha gente. Foi na direção da bola, segurou a bola, fez defesas assim, excepcionais. Pessoal ali, o resto do time que não ajudou muito, porque a goleira fez o trabalho dela, viu? A gente tem que abrir. Olha aí, olha ali. Passou, indo na direção da bola o tempo todo, segurando a bola, mas infelizmente ali o resto do time não estava segurando ali, ajudando a pobre da goleira. Mas show de bola o jogo. Adorei a goleada de Iranduba, que a gente tem que só torcer para a nossa casa, é óbvio, né? E as meninas aí fizeram bonito, não deixaram nada a desejar e a gente espera que elas continuem desse jeito. Jogaço. 12 horas e 6 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de ligar e participar. 3307-39-51 e 3307-39-52, que a gente está aqui esperando a sua ligação. Liga, participa, ainda hoje tem segredo do cofre, pega a tua caderneta para tentar descobrir o segredo. Eu estou junto com você nessa batalha. Opa! Para tudo! Para tudo! Oi! Hã? Eu estou convencendo com essa cara, não? Hã? Não? Mão? Espera aí! Eu vou... Mão! São 12 horas e 7 minutinhos, está no ar o segredo do cofre! Vamos lá, minha gente, estamos aqui, prontos, preparados. Opa! Um oferecimento do Manauara Suprimentos de Impressão. Com o Manauara Suprimentos de Impressão, você fica ali, não tem trabalho. Pode deixar, liga lá para o telefone que está aqui no seu vídeo. Requisita a recarga do seu cartucho. Manauara, vai lá, pega teu cartucho, recarrega o teu cartucho. Não sei se leva um novo já, leva o outro, pega e depois vai devolver, né? Mas o Manauara Suprimentos está aí para poder te oferecer todos esses serviços de suprimento de impressão. E para poder dar ali... É quebra cá, meu filho? Isso, beleza. E para poder trazer para você aí toda essa excepcionalidade que só o Manauara Suprimentos tem, o Manauara Suprimentos te oferece uma super impressora enorme. Pense na impressora, que está toda desmontada aqui dentro desse cofre para você poder acertar o segredo. Está aí, olha só isso aqui, para começar teu negócio, hein? Dá para dar um belo grau aí no negócio, você que está aí do outro lado. Liga para 3307-3951-3307, 3952 para descobrir o segredo do cofre. Tem que ter o aspecto da donaria do programa da comunidade. Alô! Oi, alô! Ouro verde, né? Oi, isso! Com quem eu estou falando? Com a palavra. Evandro, me dá quatro números. Vai lá! Cinco. Cinco. Meia. Meia. Dois. Dois. Três. Três. Atenção! Eita, bagaceira! O Evandro abriu o cofre! Evandro de quê, Evandro? O João? O João da... Não! Corta a bosta ali a cara do João aborrecido! João aborrecido, minha gente! Cadê, João, a cara que tu fez? Ah, tu quer... Eu olhei para o João, já estava bem assim. Ah, eu também quero! Bravo! Oh, meu filho, vamos lá! Evandro! Evandro de quê, Evandro? Evandro de quê, Evandro? Evandro Alves, da Silva Júnior. Evandro Alves, da Silva Júnior? Isso. Do Ouro Verde. Quem está aí contigo agora, Evandro? Eu, Thay, minha esposa e meus dois filhos. Como é o nome da esposa? Fernanda. Hã? Fernanda. Fernanda. E o nome dos dois filhos? Caleb e Kézia. Caleb e Kéver? Isso. Kézia. Kézia. Um beijo para todo mundo. Vamos mandar beijo para o seu esposo. Kézia. Para as crianças. Agora, me conta aqui. Espera aí que não acabou, não. Como foi que tu chegou nesses números? Me conta a história de como foi que você chegou nesses números. É, eu vinha acompanhando o programa e fiz várias anotações e está toda rabiscada aqui o meu papel. Traga-o. Traga-o amanhã, viu? Tudo bem. Traz esse papel aí. Tá. E aí, tu já sabia que era ímpar, par, par e ímpar? Sabia. Anotou todas as dicas do diretor, os números que não tinham, tudo? Aham. Está tudo aí anotado no teu papel? Está tudo anotado. Está tudo rabiscado aqui, mas está tudo aqui. Traga a rabiscada, porque assim é que tem valor, viu? Aham. Evandro. Sim. Amanhã você vem buscar teu prêmio, viu? Tudo bem. Você tem impressora na tua casa? Tenho. Tem uma impressora, mas você usa só para trabalho de escola? Para que você usa a tua impressora? É para usar aqui mesmo, diário, aqui dentro de casa. Na tua casa? Imprimir os desenhos para a criançada, né? Quantos anos tem teus filhos? Tenho um de cinco e outro de três. Três aninhos? Aham. A tua impressora é toner ou jato de tinta? É de tinta. Essa é a impressora toner. É a toner. É muito mais, viu? Muito mais impressão. É muito mais rápida. É Manauara Suprimentos, sabe? Sabe como é que é? Manauara Suprimentos não dorme no ponto não, viu? Evandro, traga a sua esposa. Traga a criançada. Pode trazer todo mundo para vir buscar a tua impressora. Tá bom? Agora não desliga o telefone para falar com a produção, que a produção tem que pegar teus dados direitinho. Amanhã, onze horas da manhã, você chega às dez e meia para a gente poder organizar tudo aqui para ti, tá bom? Tudo bem. Ok, Evandro Doro Verde ganhou de primeira. Uhul! Ganhou de primeiro o segredo. Fala com a produção. Enquanto isso, eu vou lá falar com ele também. A gente vai para um rápido intervalo que eu quero falar com o Evandro. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.